Vem falar de amor As ondas do mar Os seus reflexos pra cantem, beijar Falsas divinas, divinas do ar Melodias sublimes, sublimes, sem paz Somos como a brisa a cantar, a cantar Uma noite convida a amar Vem, vem, vem Eu escondei os aceitos do meu coração Teus beijos terão Mais sabor nesta noite de amor Falsas divinas, divinas do ar Melodias sublimes, sem paz Somos como a brisa a cantar, esta noite Te convida a amar Vem, vem Vem corresponder Aos anseios do meu coração Teus beijos terão Mais sabor nesta noite de amor Aos anseios do meu coração